Olá meus amigos do seu ou do meu ou do nosso, meu nome é Pedro Henrique e este canal é o PH Maiúsculo, Variedades, Minúsculo, o seu canal de variedades e hoje estamos aqui com mais um quadro Lugares Incríveis, hoje mais uma vez desfilando pela belíssima cidade de Belo Horizonte mostrando alguns bairros para vocês e hoje você vai conhecer 4 bairros de Belo Horizonte, já já após a vinheta Pedro Henrique apresenta PH Variedades o primeiro bairro que eu vou mostrar a vocês é o bairro de Santa Amélia, Santa Amélia é cercado com seus prédios bares, lanchonetes, sorveteria, o Santa Amélia fica ali entre a Avenida Guarapari e a Avenida Portugal eu inclusive morei ali, justamente na Avenida Guarapari, um bairro bastante arvorizado também de muitas residências, enfim, um bairro muito bom para se morar, né, de suas praças, ruas, enfim, o bairro de Santa Amélia é um bairro bem movimentado, né, fica situado na região da Pampulha, tá bom? número 2, bairro Santa Branca, o bairro Santa Branca também fica situado na região da Pampulha, é um bairro também de muitas casas também, muitos prédios, é um bairro bem arvorizado também, é uma área extensa muito grande, né, e muitos prédios, enfim, é um bairro também bem residencial, né, que fica localizado na região da Pampulha em Belo Horizonte uma região muito nobre até, né, a região da Pampulha, eu já passei por lá, né, pelo bairro Santa Branca, é muito bom também terceiro é o bairro Santa Mônica, Santa Mônica também fica bem próximo ao bairro Santa Amélia e o bairro Santa Branca, né, é um bairro também muito bom também, de muitos prédios, de muitos, é, de muitas, é, de muitas árvores prédios, é um bairro bem residencial, né, bem tranquilo também em Santa Branca, Santa Mônica, né, e, enfim, muito legal mesmo, né, o bairro Santa Mônica também é um bairro situado também na região da Pampulha e o quarto e o último é o bairro Santa Tereza, Santa Tereza fica pro lado do centro, né, é um bairro também muito bom aí, você pode ver que ele é bem próximo ao centro, né, é um bairro também bem arvorizado, aí tem os seus prédios aí, né, suas praças, enfim, é um bairro bem, bem, bem bacana, né, pro lado do centro, o bairro Santa Tereza, estes bairros que eu pude mostrar aqui, tanto Santa Tereza no centro, Santa Mônica Pampulha, Santa Branca Pampulha e Santa Amélia Pampulha, são bairros muito populares de BH, né, inclusive, é, um desses bairros, Santa Tereza, é onde, o bairro Santa Tereza é onde possui maior número de bares, né, e onde as pessoas se reúnem, as pessoas gostam de se reunir pra curtir a sexta-feira, enfim, é muito bom, realmente um clima muito pitoresco, né, que tem o bairro Santa Tereza e os outros bairros que eu apresentei aqui, tanto Santa Tereza quanto Santa Mônica, Santa Branca e o Santa Amélia, Santa Amélia eu tenho, é, tipo assim, tem experiência, porque eu já morei lá, né, é, é um bairro muito bom, eu gosto muito do Santa Amélia, sabe, é, eu morei lá na rua que eu morei ali, excelente, ele bem na, no miolo da, 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 da Guarapari, com a, com a Portugal, né, cortando a Portugal, muito bom, muito bom mesmo, então, esses daí são os quatro bairros que eu mostrei pra vocês aqui em Belo Horizonte, se você é de Belo Horizonte, coloca aí nos comentários, né, se você for de Belo Horizonte, você conhece o bairro Santa Amélia, os outros bairros que eu citei aqui, coloca no comentário, tá, e peço a você que, se você gostou desse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais, é só no sininho pra receber todas as notificações dos vídeos, tá, se pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste momento, meu nome é Pedro Henrique, tá, este canal é o PH Maiúsculo, Variedade Minúsculo, tá bom, seu canal de variedades, lembrando que o PH Variandades acontece em, em quatro, em três edições, todas as segundas, às 22 horas, quartas e 22 e sextas e 22, sempre com vídeos inéditos pra vocês, tá bom, lembrando que este vídeo, após a sua exibição, estará aqui na minha playlist no YouTube, tá bom, pra você maratonar na série Lugares Incríveis, ok, então é isso aí gente, muito obrigado, convido a você a curtir, convido a você a compartilhar, convido a você, se você não é inscrito, inscreva-se, tá bom, se você não é inscrito, se você gostou aqui do meu trabalho, inscreva-se e será bem-vindo com certeza, beleza, então é isso aí gente, eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo e o nosso habitual, partiu, até o próximo vídeo, partiu gente! E aí